Mas o cara que fica lá pedindo dinheiro, fica lá ele fazendo malabares com saquinho plástico. A gente leva um limão pra fazer uma limonada. Não, pode ter sol e aí a gente se dá mal. A gente chega cheio de queimar. Dura, 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 dura. Assistência com lanchinhos. Um que sobra de noite da padaria para os pedintes na frente dos supermercados, das lotéricas. Tiremos o dinheiro dos banqueiros, os bilhões todo dia. Daqueles garotos mimados igual o primo do Harry Potter. Você nunca assistiu Harry Potter? Não tem problema. O primo do Harry Potter era aquele que num ano ele ganhava 50 presentes e ele nem brincava com os presentes. E aí depois, no outro ano ele queria 52 presentes. E aí no outro ano ele queria 58 presentes e depois ele queria 70 presentes. E todos esses presentes que ele ganha ele não brinca, porque ele só quer. Ele só quer armazenar, ele só quer cada vez mais, cada vez mais pra ele e pros outros. Top Top U, eu vou sabotar, eu sou, é o Me Too, eu vou sabotar, eu quero ganhar mais, eu vou superfaturar, é, eu quero só pra mim, pra vocês, nada, jamais, eu. Top Top U, eu só quero que vocês se... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!